Na verdade, essa planta que a gente faz o chá, o xarope, já usado lá no tempos antigo, né? Pra fazer o xarope, verdadeiro melado, né? Que eles falam que é melado, pra fazer o xarope aí pra gripe, pra tosse, quando tá com muita secreção. Então hoje eu vou fazer porque meus meninos pegou um resfriado muito forte e eu vou tá fazendo esse xarope pra eles, tá? Eu vou pegar 10 folhas do guaco, tá? E vamos lá dentro pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Pessoal, agora eu vou lavar essas folhas, tá? Tem que lavar bem lavada, tá? Pega umas 10 folhas se tiver na tua casa, ou se não, você vai na casa de ervas, compra, pergunta sobre o guaco, se informa. Mas, pessoal, vê se você não tem alguma alergia, se você pode tá tomando, tá bom? Tem que lavar as folhas bem lavada, tá? Vamos lavar as folhas bem lavada. Depois de você ter lavado as folhas bem lavadas, vai escorrer a água. Pessoal, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, na minha pananinha. Colocar um copo de água, aquele copo de água bem servido, bem cheio, tá? Você vai fazer o quê? Você vai levar ali pro fogo. Liguei aqui o fogo e o que você vai fazer? Você vai deixar ferver, tá? Deixa ferver bem até que você vê que ele vai soltar bem o suminho dele aqui, tá? No meu caso, eu vou fazer em forma de chá. Eu tenho mel, que aqui na onde eu moro, o pessoal tira o mel, né? O mel puro. Eu vou fazer esse chá, vou adoçar ele ali. Pessoal, começou a ferver, tá? Deixa aí, vai ferver daqui uns 5 minutos. Você viu como é que tá ficando a cor dele? Pessoal, esse xarope já vem lá do tempo da minha mãe, tá? Dos meus avós. Era dificilmente ir na farmácia pra comprar um xarope. Era caseiro, né? Então, o guaco, ele é muito bom pra tosse, pra asma, pra bronquite. Ele é um anti-inflamatório. E na minha casa, eu não deixo faltar o guaco, tá? Então, se você tá com comecinho de gripe, tá com tosse, asma, bronquite, claro, não vai substituir a tua ida ao médico, caso você esteja muito ruim. Eu estou falando que no nosso caso aqui, resolve, tá? Então, se você tem guaco em casa, se você não conhece, pesquisa aqui, pesquisa aí no Google sobre o guaco, o poder do guaco, o chá do guaco, tá? Caso você não tenha o mel, aqui a gente costuma conseguir o mel puro. Faz aquele melado ali no açúcar, joga dentro, deixa ferver e depois você friou, você toma. Mas o guaco, ele tem muitos benefícios pra você que tá com aquela secreção, aquele catarro, ele é anti-inflamatório, anti-muco. Ele é pra asma, ele é pra tudo, pessoal. Ele é muito bom. Na minha casa, não falta o guaco. Graças a Deus, eu consegui comprar a muda do guaco. Hoje, ele já tá com mais de um metro, ele tá começando a... Vocês viram ali que ele tá na cerca, né? E façam na tua casa, ele é muito bom. É muito bom. E nós estamos aqui no surto dessa gripe. A gente tá tendo surto aqui, eu moro em São Paulo. Eu não sei onde você mora, mas aqui a gente tá tendo um surto de gripe, penamonia. Então, a gente vem a se prevenir. Se você tem, não só guaco, tem outras plantas também que é muito bom. Eu vou desligar aqui agora, pessoal, pra asma, pra bronquite. Que, às vezes, a cura dela é mil vezes melhor do que um remédio que você compra ali na farmácia. Que você só tá gastando teu dinheiro e não tá resolvendo nada. Vou esperar esfriar. Vou adoçar ele aqui com mel puro. E vou dar pros meus meninos que estão gripados, tá? Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Deixa aí no comentário. Se você também faz esse chá, tá bom? É a tua experiência. Até o próximo vídeo, pessoal.